Você já leu o crossover do Batman com o Planetary? Fala meus amigos, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna do Morcego. Pois bem pessoal, eu estava dando umas arrumadinhas aqui nos meus quadrinhos, na minha coleçãozinha aqui e me deparei com os encadenados lançados pela editora Panini do Planetary. Aí eu lembrei do crossover do Planetary, do grupo Planetary com o Batman e eu pensei, pô, isso vale um vídeo né. A primeira coisa que eu tenho que dizer é se você não leu o Planetary, você não sabe que se trata isso, bom, você tem que ir atrás desse quadrinho. O grupo foi criado pelo escritor Warren Ellis com o artista, o designista John Cassidy pro título, pro selo na verdade, White Storm né, que posteriormente foi comprado pela DC Comics. Bom, o grupo Planetary é composto por três personagens, sendo eles a Jaquita Wagner, o Elijah Snow e o Baterista. Sendo eles os arqueólogos do impossível, eles buscam investigar e descobrir os mistérios que rodeiam o mundo. E pois bem, por eles buscarem descobrir as histórias secretas do mundo, os mistérios que existem, uma das investigações deles acaba levando para Gotham City. Mas antes disso, antes de entrar nessa história propriamente dita, nós temos que falar sobre os lançamentos desse crossover no Brasil. Nos Estados Unidos essa história foi publicada em 2003, o título era Batman Planetary e tinha um subtítulo chamado Night on Earth. No Brasil essa história foi publicada pela primeira vez pela editora Pixel em novembro de 2007, nessa ediçãozinha aqui ó. Não era uma edição em capa dura né, ou encadernada, era capa canoa mesmo né, grampiadinha aqui. De trás tinha as informações do quadrinho aqui né. Pra quem sabe a editora Pixel ela chegou a lançar bastante quadrinhos no Brasil e ela tinha licenciamento por um breve período das histórias da Vertigo. Então nós tivemos, enfim, lançamentos da Pixel envolvendo fábulas, envolvendo John Constantini, a Hellblazer, tinha Sandman também né. Chegaram a publicar os dois primeiros encadernadinhos do Sandman. A Pixel fez até um trabalho interessante, eles tentaram fazer um lançamento um tanto quanto massificado, nada de luxo, coisa do tipo né. Mas acabou não dando certo e depois a editora Panini acabou pegando aí o licenciamento da Vertigo. Posteriormente com a Panini lançando aí os quadrinhos da Vertigo e posteriormente também os quadrinhos envolvendo a Whitestorm. Ela acabou lançando esse encadernado em capa dura aqui né, que é o Batman Planetary. Que foi lançado em setembro de 2016. Que atrás também tem a quarta capa né. E além da história em si também trazia os extras, o roteiro do Warren Ellis né, trazendo todos os detalhes, o roteiro completo. É muito bacana ver toda a construção da história e como o Warren Ellis escreve o seu quadrinho. A equipe criativa desse quadrinho aqui é a equipe criativa que criou o Planetary. O roteiro é do Warren Ellis e os desenhos são o John Cassidy também. E pois bem, o resumo da história é o seguinte. A equipe Planetary viaja até a decadente cidade de Gotham a fim de investigar e encontrar um homem chamado John Black. Chegando a filial da cidade, eles conversam com o diretor do local, Dick Grayson, e seu assistente Jasper, um homem com cabelos verdes e roupa roxa. No local a equipe é atualizada sobre quem é John Black. Destacando que o mesmo era filho de um dos sobreviventes de um campo de experiência chamado Cidade Zero. Tendo seu pai passado por um aprimoramento genético. A equipe ao ver as vítimas do Black, verifica que ele possui algum poder relacionado a multidimensões. Uma das vítimas é localizada no local chamado Bico do Crime, o que acaba levando todos ao lugar para realizarem maiores investigações. Lá eles vão se deparar com o John Black debilitado. Ao tentarem se comunicar com o rapaz, ele acaba manifestando seus poderes gerando um campo multidimensional. Levando todos a uma realidade alternativa. E será nessa realidade alternativa que eles vão se deparar com uma figura inexistente em sua realidade. O Batman. Assim, o grupo Planetary terá que prender John Black e ao mesmo tempo descobrir quem é esse tal Batman. Pois é meus amigos, resumo feito aqui. Eu posto pra vocês antemão que esse belo trabalho que o John Cassidy e o Warren Ellis fizeram tanto com o Batman quanto o Planetary. Eu entendi aqui que o Ellis e o Cassidy fizeram, na verdade, um grande trabalho de homenagem e tributo ao personagem Batman. Fazendo referência a várias fases do Batman, não só um Batman especificamente, mas várias fases do Batman desde lá dos anos 40 até a época onde se passa a história, nos anos 2000. E além disso, também eles fazem uma homenagem à figura do Batman, à essência do Batman. O protagonismo aqui da história é do grupo Planetary. São os três personagens que compõem o grupo, não é do Batman. Mas é legal a gente ver essa ótica da história, ver o Planetary descobrindo quem é o Batman, trazendo a ótica de quem é o Batman pra esse grupo Planetary. E essa ideia me soa muito legal e muito condizente do que é a história do Planetary. E além disso, foi uma boa sacada criar esse evento multidimensional pra trazer esses vários Batmans, essas várias fases do Batman dentro dessa história. Foi uma sacada muito bacana. Então na história a gente vai ter lá o Batman do Cavaleiro das Trevas, o Batman Detective Comics no ano 27, o Batman 66, o Batman do Neil Adams do Dennis O'Neill lá dos anos 70. Bem como a gente vai ter um Batman que foi feito pra essa história basicamente, um design feito pelo próprio John Cassidy, com as indicações no roteiro ali do Warren Ellis. Até nos extras aqui do quadrinho, o Warren Ellis diz o seguinte pro John Cassidy pra fazer o design desse Batman. Página 42, quadro 2. Recue. Batman estilo John Cassidy. O mais realista que você puder. Uma máscara moldada, pesada, a exemplo do elmo do Capitão América. Um uniforme que é Kevler moldado sob um colante grosso mais flexível. A borracha do bate-traje dos filmes é imóvel. E é bem interessante esse design que o John Cassidy faz pro Batman. Eu gostei bastante dessa roupa, dessa maneira como ele interpretou o personagem pra essa história. Eu gostei também no finalzinho da história como o Warren Ellis conseguiu definir o que é o Batman, qual que é a importância do Batman pro mundo. Destacando que o Homem-Orcego era aquele que impedia que novos Batmans surgissem no mundo. Então enfim, o respeito, a forma como o Warren Ellis aqui elaborou e caracterizou o Batman foi feito de uma maneira bem respeitosa na minha visão. Ao mesmo tempo que aborda não só o Batman, mas vários Batmans. E outro fator aqui que merece o destaque, não só essa caracterização e o roteiro do Warren Ellis, mas também são os desenhos do John Cassidy. Eu já vi muitas pessoas criticarem o estilo do Cassidy porque ele faz muito bem os personagens, o estilo, o desenho das pessoas é muito bem feito. Mas ele às vezes esquece, às vezes não, na maioria das vezes esquece o fundo, o cenário em si. Mas mesmo assim eu gostei muito do trabalho que ele fez aqui porque ele fez um respeito muito grande em relação às versões do Batman. Do Cabral das Trevas, do Batman 66, eu gostei muito de ver o design dele, o traço dele nessas versões antigas do personagem. Então é muito legal ver isso. Além dele caracterizar o personagem Batman nas suas várias versões, cada Batman, a maioria deles traz também o Batmóvel junto. Então é legal ver esses Batmóveis antigos, como o do Cabral das Trevas, dos anos 70, ou mesmo o Detective Comics do 27, com aquele carro vermelho, aparecendo com o design, com o desenho do John Cassidy. Então a arte em si aqui é muito bacana, é muito bonita. E enfim, se você gosta do trabalho do John Cassidy já lá do Planetarium e outras histórias aí que você conheça, acredito que aqui essa questão da arte não vai ser um problema pra você. Enfim, no mais, o que eu posso dizer é que essa história funciona muito mais como uma homenagem no Batman, uma homenagem ao personagem Batman, um tributo ao personagem Batman. Se você ver a história nessa ótica como uma homenagem, ela vai ser bem satisfatória pra você. Agora se você for ver por outra ótica, se você for ver por uma ótica querendo uma puta história, um puta crossover, esses dois personagens são grandes personagens, né? O grupo Planetarium, as histórias do Planetarium são muito boas, ao passo que o Batman é um grande personagem da cultura pop, né? Se você espera uma história num clátide sensacional, excepcional, talvez você vá se decepcionar um pouco porque o intuito dela não é isso. O intuito dela não é ser algo grande, algo estupendo, algo megalomaníaco, mas sim ser algo contido, ser algo que tenha o seu propósito na simplicidade, bem como no respeito ao personagem da DC. Por fim, eu acho que assim, da minha ótica, da minha perspectiva como leitor, eu gostei bastante da história, eu gostei dessa homenagem, né? É meio, talvez, estranho eu falar, ah, gostei da história por eu ser um grande fã do Batman, né? Talvez uma pessoa que não seja tão grande fã do Batman não goste dessa história, mas pra mim vale a leitura, vale você dar uma lida nessa história, porque aqui foi feito um belo trabalho pela essa equipe criativa. Eles capturaram bem o que é a essência do Batman, conseguiram capturar bem a essência de cada Batman que já existe hoje em dia, né? Então, vale muito a leitura, ainda mais se você for um grande fã do Batman. Então é isso, meus amigos! Ficam aqui as minhas considerações sobre Batman barra Planetary. Uma boa história feita pela equipe criativa aí, né? Pelo Warren Ellis e o John Cassidy, né? Gostei muito dessa abordagem, gostei muito de ver aí o Planetary descobrindo quem é o Batman, achei muito legal isso, vale você ir atrás. Se você já leu essa história, deixe os seus comentários, hein? Aproveita e deixe sua curtidinha também, me diga aí nos seus comentários o que você gostou, nos comentários do vídeo, na verdade, o que você gostou, bem como compartilhe também, aproveita pra compartilhar esse vídeo aí pra outras pessoas que não leram essa história e conhecerem, né? Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever nele. A prioridade aqui é sempre falar sobre Batman, né? Fala de outras coisinhas, mas Batman sempre será o mote principal deste canalzinho. Então é isso, meus amigos! Vou ficando por aqui. Valeu por você ter assistido e até a próxima! Fui! Fui!